O que é o Buffering? O Buffering é uma espécie de memória temporária usada para a entrada e saída de dados do seu computador. Calma, parece difícil, mas você lida com isso todos os dias, o tempo todo. Os Buffers são mecanismos muito usados nas aplicações multimídia, como, por exemplo, aquele jogo que você joga online, os filmes e séries que você assiste na Netflix, especialmente as aplicações de streaming ou transmissões ao vivo, como as lives de um canal no YouTube. O Buffering é usado pelo seu computador quando existe uma diferença entre a velocidade em que os dados são recebidos e a velocidade em que eles podem ser processados. Através do Buffering, é possível armazenar os dados nos Buffers do seu computador para carregar tudo muito mais rápido para você. Geralmente, o Buffering aumenta a velocidade do que você está fazendo no seu computador, já que ele começa o pré-carregamento do conteúdo prevenindo aquela demora chata para eu carregar algum conteúdo online em vídeo ou mesmo na performance, na reprodução de algo que tenha gráficos muito avançados, muito pesados. O que acontece em alguns casos é que o Buffering pode não conseguir pré-carregar tudo a tempo de emular, pois muitos dados são carregados nos Buffers ao mesmo tempo. Isso causa uma sobrecarga nesses espaços de pré-carregamento, os Buffers, deixando o Buffering muito mais lento. Mas, se o seu caso não for o excesso de pré-carregamento e você esteja carregando um único vídeo em seu computador, então isso pode ser um sinal que a sua conexão não está lá tão boa. É hora de checar a velocidade da sua internet. Esse é o Dicionário de Vídeos, uma série do canal Play de Prata para você aprender mais sobre vídeos online. Clique aqui no card para ver a lista completa de termos.